E finalmente chegamos aqui, é o seu terceiro livro. Gente, Cássio, mostra que capa linda. Eu fiquei encantada. Não só com a capa, como com o nome. Olha que nome lindo, gente. A Casa da Esperança não era verde. A gente sempre pensa na Esperança nesse tom do verde. E ela vem com esse título. A Casa da Esperança, tão poético. A Casa da Esperança não era verde. Com a capa azul. Com a capa azul. Porque ela não era verde. Que lindeza. Fala um pouquinho. Esse aqui, acabei de receber, gente. Agora, olha que coisa linda. Com a dedicatória. Vou ler. Com todo carinho, com todo amor. E vai me dar seus resultados com toda sinceridade. Sei que já vou me apaixonar. Fala um pouquinho sobre a Casa da Esperança não era verde. Certo. Olha, Raquel, é aquela história, né? A gente entra numa seara que é difícil explicar. Nem sei. Nem sei se o grande público, como é que enxerga essas coisas. Mas, um dia, num relance de acordar, eu vejo... Você se lembra que as casas antigas, o número das casas, a numeração, era numa plaquinha de metal. Lembro. Podia ser branca, com os números pretos, ou podia ser o contrário, né? Mas, normalmente, era branca, com o número preto. A numeração, o preto, o azul escuro. Então, não sei se era sonho, não sei o que, me aparece apenas essa placa com o número, 1913. O número da casa ou o ano que ela foi construída? Que as casas tinham anos também. Tinha, mas o que eu via era a plaquinha de metal, como se fosse o número da casa. Da casa. Sim. Não é? Pronto. Aquilo ficou... Eu tenho o costume de que se eu sonho uma coisa interessante, se eu chamo de sonho ou não interessa... Você anota? É, eu anoto. E ficou muito tempo. Eu digo, pra que esse 1913? Por que esse 1913? Psicanalistas adoram isso. É, olha aí, olha aí a psicanalista. E ficou, 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 ficou. Depois, e aí eu ficava, meu Deus, o que que eu vou fazer com esse 1913? Ele não deve ter aparecido à toa. O que que? 1913. E aí, um belo dia, aí você... Agora eu já tô até fácil de lhe dizer, porque você é psicanalista e não vai dizer assim, essa moça é meio maluca, né? Aí, outra coisa, ou de sonho, seja lá o que for, eu via a capa de um livro. Só que não era esta capa. Mas eu via o nome, Casa da Esperança. Mas a capa não era essa. A capa não era essa. Aí, aquilo fica matutando dentro de mim, não é? E depois eu digo, olha, eu já tenho duas mensagens. Esse 1913 e esse título. E aí, não sei se por minhas preocupações e leituras, não sei, Eu abri um dia o YouTube e fiquei vendo a história de um médico já muito idoso no sul do país, se não me engano, em Santa Catarina. Santa Catarina ou Paraná, bem lá no sul. Que aí tinha a história dele. Ele tinha sido uma criança saída de uma roda de enjeitados, ou chamada roda de expostos, não é? Que eram quando as mulheres que não eram casadas, ingratuladas. Geralmente eram orfanatos ou igrejas. Aqui em Salvador tem a igreja, a pupileira, que ainda hoje tem lá como museu a roda. Era uma forma das mulheres deixarem os bebês sem serem identificadas. Identificadas, é. Tinha aquela roda que era como um cilindro, ali colocava a criança, tocava um sininho, vinha alguém de lá de dentro e pegava a criança. Geralmente eram freiras, né? Preservava ali a identidade da mulher e acolhia a criança. Algumas pessoas, depois eu li muito sobre isso, tem até estudos, pessoal que faz estudos sobre situação da criança e tal, muitos pegaram desde lá, desde a história das rodas, que são antiquíssimas, surgiram na Europa, na Idade Média, né? Eram, né? Depois a igreja. Só não sei se eu concordo com o nome que deram, né? É, roda dos expostos. Porque as mulheres, coitadas... Alguns chamavam roda dos enjeitados ou roda dos expostos. Dos expostos. Também chamavam. Às vezes não era uma opção para essas mulheres, né? Que tinham engravidado e não podiam ali... É, o livro vai entrar um pouquinho nisso, né? O livro vai... Então, quando eu fui ver, do ponto de vista histórico, sobre essas rodas, a igreja católica, na Idade Média, começou a perceber que essa coisa... Porque ela que criou a igreja católica, que criou, idealizou essa história das rodas, porque era enorme o número de crianças abandonadas. E algumas já eram encontradas mortas, os bebês. Então, o que é que a igreja fez? A igreja disse, não, nós vamos ter uma forma... Achar uma forma de que as pessoas, as mulheres, possam nos entregar essas crianças. Era baseado no sentido da caridade. Eu acho... O livro vai mostrar isso, vai dizer... Generoso, assim, de uma forma... É. Eu quero acolher essa criança sem julgar essa mulher. É, exatamente. Sim, tem que ela se exponha, então, mas eu não quero que ela deixe essa criança em qualquer lugar. É. Então, a história surge a partir daí. A partir daí. A partir daí, né? E a partir daí vem a personagem. O 1913 será uma casa com a qual esse menino que está num orfanato sonha. Ele sonhava com uma casa de número 1913, né? Uma casa que ele via, que via, que via no sonho. E um dia, ele sai bem cedinho e escondido do orfanato, na cidade da Bahia, para procurar aquela rua. E coincidia que a rua não era tão longe do orfanato e ele encontrou uma casa muito bonita. Com o número 1913. E daí vem muito da... A história dele. É. Da história dele. É. Vai casar com a história dele, né? Ele nunca vai morar nessa casa. Mas aí, essa casa tem uma ligação profunda com a realidade dele. E é uma coisa muito interessante, Raquel, porque é uma história que, basicamente, vai aprofundar um pouco. Uma das freirinhas vai discutir muito. Tem um capítulo que eu digo até que eu intitulei A História de Madre Alzira, quase a guisa de reportagem. Esse capítulo, você lê, nem parece que é ficção. Parece que é uma reportagem. Porque ela vai discutir isso que relembrar por que as mulheres colocavam as crianças ali. E aí, ela vai mostrando, né? E ela chega a dizer que até escravas procuravam rodas para colocar. Porque foi no Império que as rodas foram implantadas no Brasil. Por quê? Porque aquela criança colocada ali não ia ser mais escrava. É verdade. Não ia ser mais escrava. Não ia ser mais escrava. Ninguém sabia quem pertencia. É, exato. Então, em suma, o livro surge a partir disso. Mas foi interessante que o livro todo pronto, o prólogo todo pronto, quando eu fechei tudo, fechei prólogo, fechei tudo, eu abro uma revistinha, uma revista antiga que eu aprendi a gostar com meu pai, que era a revista Seleções. E aí, eu encontrei uma história atual, real, nome do jornalista que escreveu, de uma criança na China, que pela questão, em função da questão de não poder ter, as pessoas não poderem ultrapassar aquele número de filhos, ele conta um episódio que depois eu descobri que há um documentário sobre ele. Era de um pai que ia muito cedinho, carregando uma cesta, uma cestinha coberta, com pano muito limpinho, e que de vez, ele ia muito triste, de vez em quando, ele abria a cestinha e lá estava um bebê. E aí dizia que o bebê tinha junto dele uma mamadeira, um saco, uma latinha com leite e um bilhete daquele pai para aquela criança, dizendo que se os seus tivessem complacência, mais ou menos isso, que ele pudesse encontrar aquela criança, porque ele ia botar, não era lá, lá não era roda. Lá tinha um local onde as pessoas botavam, colocavam os bebês e orfanatos, tinha orfanatos de religiosos e tal, que vinham pegar as crianças. Então, ele dizia que se o céu tivesse realmente piedade ou complacência, que ele pudesse encontrar aquela criança daqui a 10 ou 20 anos e que ele a perdoasse. que a criança ia perdoar. Aí tem uma questão que toca muito forte no livro, que é o fato de alguém entregar um ser que ama para salvá-lo. Sim. É o grande mote da obra. Que é uma questão bíblica, né? Desde os tempos da Bíblia. Exatamente. A gente tem uma mãe que coloca o bebê no cesto e depois... Exatamente. É. Ou seja, é um ato de amor. É, um amor muito profundo, né? É um ato de amor. Você dá para poder salvá-lo. Então, isso está presente aí. E é um tema que está aí. A gente pensa que não, mas de vez em quando eu ouço na imprensa dizendo... Ah, foi encontrada uma... Ah, uns três meses atrás foi encontrada uma em Salvador, ali no Jardim dos Namorados. Uma pessoa que estava fazendo caminhada, quando viu, estava o bebezinho chorando lá e tomou a sua evidência, chamou a polícia. Quer dizer, mas ninguém nem fala nisso. Continuam crianças sendo abandonadas desse jeito, né? E aí entra uma série de questões e tem esse título que as pessoas estão gostando muito. A Casa da Esperança não era verde. E que aí abre para várias leituras, né? Abre para várias leituras. Muitas pessoas podem adquirir esses livros. Os três estão ainda... Não, o primeiro está esgotado. Quem tem, tem. Quem não tem, só a próxima edição. Pode ver. É, é. E os outros dois com o site da Via Literário, com a Genú Gasparetto no site. Mas eu acho que acima de tudo a escrita, ela é um ato de amor, de desabafo, de catarse. E se imagina que perguntar assim, por que escreve? É isso, é difícil, né? Talvez porque você precisa escrever. Pois é. É uma necessidade. Um dia desse eu li alguma coisa, isso já foi de um filme, mas eu gosto de anotar. Não sei se está perfeita a lembrança, mas que alguém, o roteirista de um filme que é muito famoso, A Doida da Van, é um filme em inglês, A Senhora da Van, né? E em determinado momento diz assim, que as pessoas dizem que o autor leva o que tem dentro de si. Aí ele diz assim, não, eu acho que o autor se encontra no que escreve. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido, não é? Quando você termina de escrever, você fala, é isso. É isso, é isso. Mas você se encontra dentro daquilo que você faz, faz muito sentido. É isso, e eu acho que realmente tem, por exemplo, eu tenho uma veia que vai para o romântico, não é? E que eu rompo essa veia na escrita, porque a minha escrita é bem atual, não pertence ao estilo romântico quanto à forma, porque meu tempo é subjetivo, eu trabalho com um ponto de vista que eu misturo a onisciência, com um ponto de vista interno, com um monólogo interior, e tudo isso não era da fase romântica, do romantismo, não é? Mas eu tenho uma presença de um lirismo, de uma coisa, que isso eu acredito que seja meu, né? Independente de estar... Das referências. É, do meu imaginário, de tudo que você foi lendo no decorrer da sua vida. E de como cada um... É, talvez mesmo, não é? Exato. É, de cada um... É, eu sei que é uma coisa assim, que alguém diz assim, poxa, é uma professora de literatura, ela sabe que é meio arriscado ir por uma presença assim, forte de uma coisa, sim, mas eu não tenho medo disso, porque senão eu, né? Eu deixaria de ser, eu mesma, não é isso? É complicado o processo, né? Mas é prazeroso. É prazeroso. É prazeroso, exatamente. Parabéns pelas três obras lindíssimas. Obrigada, obrigada. Quando você vier novamente, ai Tabuna, vem novamente pra gente... Tem tanta coisa ainda que a gente podia falar sobre esses livros, né? Sobre sua vida, suas histórias, mas fica pra um próximo programa, outro... Eu só tenho a agradecer, né? Só tenho a agradecer a você. Escutar você falar, assim, com tanta verdade, né? Sobre suas obras. Não tem jeito, Raquel, eu não sei falar de outro jeito, né? Eu só sei dizer realmente como eu sinto, como eu... É mais realmente como eu sinto, né? É mais como eu sinto. E não sei, não sei se virá outro livro, não tenho ideia ainda. Não sei se vai aparecer outro número aí pela frente. Muitos outros livros, né? Muitos outros livros, né? Quando a gente começa... Eu só tenho a agradecer a você essa oportunidade maravilhosa, né? Já tenho a sua presença na Alita, todos nós temos, né? E é um agradecimento mesmo, o espaço da TV e tal. Nós nos sentimos muito honrados em poder divulgar as coisas boas, né? O teatro, a literatura, a boa música e divulgar o trabalho de uma escritora tão fantástica como você, assim, que vem... O fantástico é a sua generosidade. Agora, e é uma época da vida em que as pessoas precisam, porque é tudo muito duro em torno de nós, né? É tudo muito duro essa realidade. Até uma guerra a gente tá na iminência de ver uma guerra mundial, né? Quer dizer, nunca a gente poderia pensar, a gente tá tudo mais ou menos, né? E o mundo, o dia a dia, é muita violência, é muita criminalidade, né? Então, eu acho que a arte é que salva. E como disse Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. Exatamente. Querida, gratidão! Gratidão pela sua visita. Muito obrigada, muito obrigada a todos vocês. A gente vai encerrar mais um Luiz Câmera Arte. Lembre-se sempre, assista bons filmes, leia bons livros, ouça boa música, cuide do planeta, cuide da sua mente, do seu corpo, do seu coração. Seja feliz todos os dias. Beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho